Olá amigos do nosso canal Interior TV e hoje mostrando esse vídeo de belezas e riquezas naturais para você, um passeio aqui pelo interior de Pernambuco, a Grécia do Pernambucano, mostrando essa linda paisagem para você, imagens, essa belíssima natureza, mostrando para você esse lugar que é lindo, que é muito visitado, tem turistas, os clientes que vão sentir essa bela paisagem, tem gente que aliciar com essas riquezas naturais, porque aqui tem banhos, cachoeiras, tem o banho do Faí, tem a bica para você tomar banho, tem aquela comidinha saborosa, comida nordestina, entendeu? Tem também o banho do Banho do do Bola, é um banho muito conhecido aqui na Vila Rural de Alquim, também tem o banho do Bola, cachoeira do Nestor, então todos esses banhos, esses lugares aqui para você ter um dia de lazer, aqui nessa região que estamos mostrando para você, aqui no nosso canal Interior TV, que traz para você resenhas de futebol, lances, humor, também tem cobertura de eventos, reportagens, entrevistas, sempre contemplando essa bela paisagem, essas lindas imagens, as boas-vindas do ano de 2024 para todos os amigos e seguidores. E essa linda paisagem fica aqui no Agreste do Pernambuco, região Brejeira, no site da cidade de Altinho de Altinho, Agreste, fernambucana. Estrada que dá acesso a Cachoeira do Nestor, Banho do Faí, Banho do Bola, também tem acesso a Vila do Murici, saindo na cidade de Caruaru, Chegando na prelevação do Ibama, Serra dos Cavalos, região lá bem arcoizada, perto de uma paisagem bonita natureza. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aqui bem em nossa frente o pé de graviola, vou mostrar para você, muitas graviolas, essa bela fruta, rica em vitaminas. Tchau. Tchau. Tchau.